Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e hoje a nossa entrevistada de hoje é Taline Campolina. Desde já já vou agradecer a ela pelo convite aceito. Para quem não sabe, Taline é a criadora do projeto Rede Elas Podem. Agora eu vou deixar para ela aqui um espaço para ela poder se apresentar e contar um pouquinho desse projeto. Boa noite a todos, quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui participando desse podcast, falar um pouquinho de mim, do projeto, do evento que vai acontecer esse final de semana. Eu tenho 33 anos, 34 anos fiz esse mês de fevereiro. Tenho também, sou administradora, tenho uma pós em finanças e controladoria, estou também concluindo uma pós em gestão pública e sou servidora pública há quase 16 anos e mais à frente a gente vai falar um pouco sobre esse projeto para que as pessoas possam se inteirar e quem sabe participar conosco deste momento. Muito bom. Você já tem 16 anos? Quase 16 anos. Muito bom. Comecei com 18 anos a trabalhar na prefeitura. Nossa, um tempo até bom, né? É. Então, o nosso podcast vai começar agora as nossas perguntas, né? Vamos partir para a primeira pergunta? Vamos sim. Está pronta? Então, assim, a gente apresentou no início aqui, falando sobre do projeto, né? Você foi a criadora desse projeto. Assim, de onde surgiu essa ideia sua de criar esse projeto? Primeiro eu quero falar um pouquinho nesse mês de março. É um mês dedicado a nós, mulheres, né? E ficou muito bem casado esse podcast para a gente falar da rede Elas Podem nesse mês, que é um mês dedicado ao debate, nessa política, que é uma política também voltada às mulheres, que a gente tem que debater, que vai para a linha do empreendedorismo. E surgiu do desejo, né? Da gente envolver várias mulheres para se unir, tanto para elas se formarem no campo do empreendedorismo, mas também para poder desenvolver ações juntas, porque eu acredito muito que é na união que a mulher se fortalece. Geralmente, esses projetos, para criar um projeto não é fácil. A gente sabe disso. Qualquer projeto que é criado, que você quer que esse projeto vá adiante, precisa de uma organização, uma certa organização. E hoje é difícil você fazer uma coisa só, né? Ainda mais um projeto que, pelo que eu li, eu li um pouco do projeto, é muito amplo. Então, para construir um projeto assim, não é tão fácil. Assim, disso aí, desse projeto seu, você tem alguma parceria? Nesse momento, né, que a gente vai falar mais à frente a respeito do evento, o SEBRAE recebeu esse projeto, está nos apoiando, por isso que a gente vai ser presenteada por esse evento. E também tem a parceria da Prefeitura, não posso deixar de também mencionar isso, que abraçou essa ideia. E outras mulheres também que participam da coordenação da rede, que não sou só eu. Eu fui a criadora, apresentei para algumas mulheres, elas abraçaram essa ideia. E a gente ainda, de forma muito pequena, está iniciando esse projeto e apresentando para outras pessoas, para a gente construir algo, né, que seja sólido na nossa cidade, nesse campo do empreendedorismo, inicialmente para as mulheres. Mas é lógico que muita coisa pode acontecer lá na frente. Qual foi o intuito desse projeto? A gente sabe que o comércio local na nossa cidade ainda precisa ser muito aquecido. E a gente ainda vai buscar alguns produtos, alguns serviços em outras cidades. E a gente sabe o quanto é importante aquecer esse comércio. E o objetivo desse projeto, um deles, é aquecer o comércio local. E a gente sabe também que hoje existem os comércios físicos, mas existem os comércios virtuais. Então, se a gente hoje for perguntar se a gente consegue ter um cadastro de mulheres, né, também eu posso falar da questão dos homens, mas hoje, particularmente, a gente vai falar no campo feminino, a gente não tem ainda a dimensão de quantas mulheres empreendem. Tanto de forma física, quanto de forma virtual. Então, um dos objetivos do projeto também é mapear isso. A gente precisa saber quem são essas mulheres, o que elas fazem, né, por cada área, para a gente poder desenvolver e buscar oportunidade para cada área dessa específica. A gente sabe que tem a área de cosméticos, que é uma demanda, tem a área de alimentação, que é outra, tem a área de moda. Então, são várias áreas que hoje as mulheres estão contempladas e precisa a gente mapear. Então, primeiramente, a gente precisa fazer um mapeamento, porque para a gente construir algo para cada mulher, a gente precisa desse mapeamento. E lembrando também que não é só para a mulher que já empreende, porque a gente também sabe que tem muitas mulheres que desejam empreender, mas não sabem como começar e de que forma começar. E se a gente tem mulheres lá que já empreendem, já passaram por dificuldade, por desafios, e que podem contribuir para que outras venham para esse campo, para esse mundo do empreendedorismo, que é um mundo que eu sou muito amante do empreendedorismo, como administradora, foi uma disciplina que eu sempre gostei muito, porque eu vejo a capacidade que a pessoa tem de se reinventar, de se transformar, a partir do empreendedorismo. Então, primeiramente, é fazer um mapeamento. E a partir desse mapeamento, a gente construir algumas ideias que possam contribuir com o trabalho dessas mulheres, nas áreas que cada uma atua. Certo. Lembrar, pessoal, que nosso podcast de hoje está com o patrocínio de Dona Cris, moda feminina. E já está na família. E já está na família, né? E também empreendedorismo feminino, né? Isso. Isso é muito bom. Também estamos com o patrocínio da Pizzaria Garotinho Sena, que está sob nova direção. Emerson Santos e Lair Santos, um abraço. E também Delícias da Tadá, que são Jarapinhos Gourney, que também é empreendedorismo feminino. Hoje, os nossos patrocinadores estão de parabéns. Então, vamos partir para a próxima pergunta? Sim, sim. Assim, quais localidades desse projeto abrange? Inicialmente, nós estamos fazendo um trabalho na sede, mas nós temos um sonho de abranger também a zona rural do nosso município. Não ficar apenas focado. A gente sabe o quanto a zona rural do nosso município é extensa, é enorme, mas que lá também tem mulheres que já têm esse tino e desenvolvem algo, vendem um tapete, é um crochê, ou tem até alguma mulher que tem um mercadinho. Então, assim, são N possibilidades. Ou até elas mesmo, da zona rural, vêm até a sede, compram produtos para revender lá. Então, a gente sabe que é um campo enorme, vasto, que tem crescido muito. Eu tenho visto algumas notícias que dizem que nessa pandemia, teve muitas mulheres que, além de ter perdido o emprego, também deixaram o emprego para poder empreender. Então, está tendo mais mulheres empreendedoras no mercado de trabalho do que com carteira assinada. Então, é uma possibilidade muito grande para essas que já estão, quanto para aquelas que também querem tirar o seu sonho do guarda-roupa. É, isso é bom. Então, igual a gente estava conversando no início, antes, eu até comentei que essa pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Muitas pessoas perderam entes queridos, mas que trouxe também um ensinamento para muitas pessoas. Pessoas perderam seus empregos, igual você falou, e se sentiam, no caso, na obrigação de procurar sua renda. Inclusive, tem mulheres que, às vezes, falaram, eu tinha aquele sustento, eu tinha, o meu trabalho era aquele, eu não sei o que eu vou fazer. Pelo que eu estou vendo, o seu projeto, é como que é uma escola. É uma escola ensinar como trabalhar e viver do próprio trabalho. Isso é independência financeira. E também, licença, é também a questão de ficar mais tempo com a família, filhos, né? Que a mulher tem essa ligação maior e o desejo de cuidar dos filhos, de participar mais do crescimento, né? Realmente. Então, tem essa possibilidade dela ter um período, um horário, né? Que dê essa flexibilidade para ela cuidar de casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos, que, muitas vezes, a gente, quando a gente trabalha de carteira assinada ou para qualquer, um outro empresário, grande, pequeno, médio, a gente não tem essa flexibilidade. Então, muitas vezes, a gente deixa de passar esse tempo que também é uma qualidade de vida, né? Com a nossa família, por trabalhar para uma outra pessoa enquanto a gente pode trabalhar para a gente mesmo. Realmente. Realmente. Assim, gostaria de obter algum resultado? Ainda não, porque a gente está ainda no início, né? A gente, esse projeto é um projeto muito recente que a gente vem construindo. Como eu disse lá atrás, nós temos dois grupos. Eu já vou até responder a segunda pergunta, a próxima pergunta. Pode. Da questão dos grupos que a gente tem de um WhatsApp. Porque o que a gente começou? No início, né? Buscando também alavancar essa questão da independência financeira ao escrever esse projeto, eu fui conversando com algumas mulheres que já têm bastante tempo no mercado, outras que não têm um tempo muito grande, mas que já conseguem ter um lucro, porque a gente sabe também que, muitas vezes, a gente desesperar aí uns quatro, cinco anos até a gente ter uma constância para vir os lucros, a gente poder retirar da empresa. Então, tem que ter esse cuidado na administração da empresa, quanto outras que estavam iniciando e com muita dificuldade. E aquelas que têm o desejo, mas que não sabem como começar, por onde começar, de que forma, sem dinheiro. Então, a partir disso, na escrita do projeto, eu fui apresentando, nós temos um grupo que é da coordenação, que são mais ou menos 15 mulheres, 16 mulheres, e tem um grupo maior, que já tem umas 70 mulheres, que aí agora, com esse evento de sábado, já está entrando outras mulheres, deu uma aquecida no grupo, esses últimos dias. Então, ainda não obtivemos, porque quando a gente chegar na pergunta do evento, eu vou falar o que a gente vai fazer a partir desse evento, para que a gente possa começar a dar esse espaço. Mas tem pessoas que já conhecem, a gente já fez algumas reuniões online, com até uma mulher que, filha de carinhanha, é empreendedora em São Paulo, e abraçou para poder nos ajudar, e motivando as mulheres, até a gente chegar agora no estágio que a gente está. Ainda sem muitas ações, mas, com essa perspectiva de conseguir proporcionar a essas mulheres a realização do sonho delas. Legal. Esse grupo do WhatsApp, inclusive, minha esposa participa, né? Participa. Só reportando aqui, ela falando do crescimento, hoje, pela manhã, eu olhei, estava 67 pessoas, agora está 71 pessoas já. Então, assim, com a divulgação do projeto, com a divulgação do podcast, eu creio que, até final da semana, a gente consegue aumentar mais aí, né? Sim, sim. O engajamento é bom? Então, eu acho que, assim, nós mulheres, vou puxar a sardinha para a gente, mas, são muitas ocupações. Nós mulheres somos muito exigidas, família, casa, né? Filhos, e empreendedorismo, e tem muitas mulheres que estudam, e vai, buscam, né? Está sempre estudando. Então, assim, eu vejo que a gente precisa também pensar em outros formatos, outras formas da gente engajar as pessoas, que não seja só grupo de WhatsApp. A minha visão, né? O que eu tenho percebido, que muitas pessoas estão em grupo de WhatsApp, mas não estão conseguindo participar ativamente dos grupos. Então, talvez, a gente não precise pensar em quantidade, e sim em qualidade. Talvez uma linha de transmissão, uma outra forma, para que a pessoa possa lhe acompanhar, sem muito, também, muita informação. Nós estamos carregados de informação, e a gente precisa filtrar isso. Então, eu vejo, assim, que em alguns momentos, né, o engajamento é alto, mas em outros, mais baixo. Eu acho que também, por essa chuva de informações que a gente tem, e talvez também, porque tem mulheres lá, que ainda não conhecem, de fato, o projeto, para poder falar, assim, não, eu quero participar dele, de fato. Porque quando a gente quer, né, a gente abraça e segue. Então, acho que é o conhecer mesmo, é essa divulgação que o podcast está fazendo com esse projeto, que é tão importante para a nossa cidade, e também para as mulheres. Lembrar, né, você falou do podcast aí, muito bom, as mulheres, porque esse podcast não é só relatado às mulheres, porque as mulheres têm seus maridos, né, seus esposos, têm também seus filhos, né, sim. Filho homem, filho mulher, então, acaba que é um projeto que vai ajudar na família, no geral. Sim, sim. Ele vai passar a partir da mulher e vai ajudar na família. Isso. Lembrar as mulheres que estão assistindo esse vídeo, né, estão assistindo esse podcast, para compartilhar com aquelas pessoas que vocês gostam, né, para poder passar a informação. Informações boas nunca é demais, né? E você aprendeu aqui, você aprendeu o que está passando nesse podcast, sabendo do projeto, é um conhecimento que você pode levar adiante, né? Você não vai perder isso, nunca. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Conhecimento é poder. Eu falo isso, eu falo isso aqui no, geralmente na maioria dos nossos podcasts, né, que conhecimento você adquiriu, ninguém tira de você. Em qualquer lugar você tem conhecimento, em qualquer lugar você consegue entrar e sair. Não é? Sim. Então, vamos lá, né. É, eu não perguntei, eu falei sobre engajamento, a minha esposa engaja lá no grupo? Está precisando engajar mais. Está precisando. Pode puxar a orelha, a pessoa. Então, você vai puxar. Então, é porque assim, como você mesma disse aí, que a gente não sabe o que realmente é o projeto, entendeu? E assim, hoje, ontem, né, que você enviou o PDF do projeto para a gente aí, que eu fui entender e tal, e me interessei em participar do evento que você está programando para o sábado. Já teve outro projeto, e outro evento antes, né, que eu não participei. Mas, nesse, eu vou sim, com certeza, estarei lá. Qual o seu compão? São as mulheres empreendedoras que já empreendem, como aquelas que desejam empreender. E aí, a gente, eu tenho um objetivo também de fazer um trabalho com a juventude, que eu acho que estão com sede, né, de desenvolver algo, de desempenhar. Acredita-se muito os jovens que têm muito conhecimento na cidade, muitas vezes, não só como as mulheres guardam alguns sonhos no armário e precisa de incentivo, acho que também fazer um trabalho com o jovem vai dar muitos frutos. Isso é bom. Bons frutos. Bons frutos. Super.